Gente, a gente tá aqui, eu tô aqui com Sara, com Camila, com Isabelle, 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 Isadora, Irina, cara, cara de animação. Ai, a gente tá no restaurante, é maravilhoso. Ai, não, 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 é básico o nome dele, é muito maravilhoso, né, Sara? Esse suco, não, mostra o suco, não, esse suco é infinito, esse suco, vocês não tem noção, o meu acabou. E é muito bom, tem gosto de piruita, é muito bom, gente, isso é abacaxi e limão, gente, isso é abacaxi e limão, é a melhor coisa do mundo. E essa pizza, essa pizza é maravilhosa também, hein, é tudo maravilhoso, assim, e aqui o ambiente é maravilhoso também, ali tem o negócio mexendo, maravilhoso. Tudo maravilhoso aqui, gente, mas eu e Sara, obviamente, nós somos as mais animadas, né, Sara? Uh!